Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate Galera, eu estou com a Hunting Horn aqui do Red Queso e o set do Devil Joe Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu estou com a Blood Flute Plus com 1144 de ataque, 520 de Thunder, 10% de afinidade e uma fiaçãozinha branquinha bem pequena Eu vou estar utilizando aqui o elemento ataque boost, que aumenta o ataque de elemento, no caso de Thunder E mais o self-improvement, que vai impedir que eu rebata ali, que no caso todas as White Horn tem esse buff e impede que eu rebata no monstro Beleza, pra me ajudar eu estou com o set do Devil Joe e com ele eu tenho um ataque up extra large, que aumenta bastante o meu ataque Eu tenho o speed hit em mais 2, que ajuda a consumir os itens mais rapidamente Eu tenho o razor sharp ali, que impede que eu perca a fiação com muita velocidade E o stamina recovery up pra ajudar eu a recuperar a minha stamina mais rápido Galera, essa quest é bem demorada, como vocês já estão vendo aí o tamanho do vídeo E justamente eu vou mostrar aqui pra vocês A gente vai caçar ali um Dari Moran Ele é um monstro bem complicado e bem demorado mesmo pra se caçar O grande problema é que esse Dari Moran, ele pede você ir de equipamento G3 E como eu falei pra vocês, dependendo do monstro eu vou sim utilizar armas mais fortes Essa minha Hunting Horn aqui não está na última forma dela ainda também Porém, graças ao set do Devil Joe com ataque up extra large, com bastante ataque a mais Ela chega próxima ali da evolução máxima dela Se eu conseguir manter ali sempre ali também o boost de ataque elemental Vai dar pra fazer um estrago legal aí no Dari Moran Que ele tem uma grande fraqueza pra Thunder e Dragon E aí eu escolhi vir com essa aí que tem um elemental mais alto Eu também tinha uma de Dragon Mas eu resolvi escolher essa daí por causa do elemental Beleza, vamos lá Essa quest eu não fiz ela muitas as vezes Nós temos várias aventuras juntos, não é mesmo? Quanto tempo já faz mesmo? Uma visita do Dari Moran foi como a gente se conheceu Você se lembra disso? Eu me lembro A gente teve que pegar o seu chapéu, né? Se eu não me engano Desde aquela época Nós fizemos várias quests, nadamos e voamos Deus sabe por onde, né? E agora nós estamos encarando o mesmo Elder Dragon Deve ser o destino O retorno para casa ou uma dessas coisas, né? Então a gente tá gastando o mesmo Dari Moran no começo do jogo, né? De qualquer forma, você está pronto? Muito bom Eu falei só bom, né? É hora de desespetar aquele pedaço de papel E tornar o meu projeto Blues em uma coisa do passado Deve ser tipo aqueles Blueprint que ele estava pedindo para eu pegar, né? Vamos usar aqui os Wolves Mega Armor Skin Mega Demon Drang E vamos começar com a nossa estratégia Primeiro eu vou tentar quebrar o braço dele Não vai ser uma coisa muito simples, né, pessoal? Vai ser bem complicado Se não se for Pedrada Já comecei levando pedrada aqui, beleza? Vamos lá Deixar a vida pelo menos ali um pouco mais alta Não posso deixá-la muito baixa Porque esse bicho tem uns golpes que ele dá muito dano mesmo Vai demorar um pouco para eu conseguir quebrar alguma coisa dele aí Beleza Vamos lá Bater na espinha, né? Como eu costumava chamar essa parte aqui Ela quer uma espinha do Dari Moran, né? Beleza Já vou colocar aqui o Buff já Para dar mais dano elemental Elemental ataque e boost Beleza Elemental ataque e boost Bônus, né? Não posso deixar minha vida muito baixa Como eu falei Ele tem uns golpes que dá realmente muito dano, né? Se eu deixar minha vida descer um tanto ali Eu posso Levar algum hit kill, né? Ó, já rebati Tudo bem Já vamos Soltar o Buff aqui Primeiro Aumenta a minha mobilidade E o segundo Ataque deflection Prevention Ele previne ali Eu rebater, né? Os meus ataques A gente consegue bater bastante nele Vamos lá Essa é uma parte bem demorada Vai demorar bastante, né? O Dari Moran é um bicho Realmente Sobre o tamanho dele A gente já imaginava Que ia ser assim mesmo Ele é demorado mesmo Para caçar Eu pensei em vir com uma arma Um pouco mais evoluída E seria totalmente válida Até porque a quest é de G3, né? O set Ó lá A única coisa que é importante No set ali É a defesa, né? Eu não posso vir com o set de low Mas o set de high Ele já segura E entre até o set de G3 que eu tenho O do Devil Joe É uma boa escolha Por causa do ataque A pilarge, né? Essa Habilidade aí do set É muito bom, né? Aqui Se a mata tivesse quebrada Eu conseguiria subir Na parte da frente Agora Para bater naquele Naquela outra espinha dele, né? Aquela parte ali De onde ele solta as pedras De onde ele solta Uma pedra gigante Que no caso Ele já está carregado ali Que ela vai bloquear Algumas coisas Que eu posso fazer aqui, né? Vamos mixar aqui A balista Com o ataque físico mesmo, né? Ó lá Deixa eu ver aqui Ó lá Realmente Ele bloqueou ali O bongo, né? Opa Perigo, perigo Pega pot Eu vou gastar Muita pot Aqui nessa quest Pelo visto Mas deixa eu fazer o seguinte Pessoal Deixa eu impedir Os movimentos dele um pouco Só para a gente se livrar Dessa pedra Que está no bongo Porque isso aqui Vai atrapalhar Como eu tenho a skill De não rebater Fica um pouco mais fácil De quebrar essa pedra, né? Vamos voltar aqui Bater no braço dele, né? Beleza No máximo de dano Que eu puder aqui E ao mesmo tempo Pensando no buff, né? Eu não posso deixar Esse buff Acabar nem ferrando Ele tinha acabado mesmo Eu fiz ali Só por na dúvida, né? Porque na verdade Eu não estou nem olhando As notinhas ali dos buffs Mas ele tinha acabado, né? Ah, é a setinha amarela ali Que é o dano elemental Vamos impedir ele De dar esse ataque E aí ele já desce Já passa para o outro lado Inclusive a gente Pega mais itens aqui, né? Pega mais bala de balista Olha lá Ele tenta Ele ia virar E ia tentar dar uma espetada No barco ali Isso aí tira um dano Do barco também Mas é bom Dar uma impedida nele, né? Tira e passar para o outro lado Vamos ver quantas de balista Eu já estou com 5 de balista 6 Vamos pegar aqui Vamos encher balista Aproveitar que é um tempo Que a gente não Não está confirmando um dano nele, né? Beleza, munição 8 Vou pegar mais duas Vamos pegar até a última Vai dar tempo Da gente partir ali Para os canhões É sempre bom Quando você for fazer essa quest Prestar atenção Na sequência, né? No caso Na sequência que o outro faz No que você pode fazer Para dar dano Os lugares que você pode Quebrar o braço dele Aquela parte de cima, né? Que eu chamei de as espinhas E também a parte do pico ali, né? No caso do chifre Chifre dele, né? A parte da frente ali dele Olha lá Ele está sentindo dano Vamos lá Vários tiros de canhões aqui Beleza Eu vou gastar os recursos Vou tentar, né? Gastar os recursos Da forma mais inteligente possível Esses tiros de canhões Às vezes eles pegam Na brace ali também Mas lembrando que a gente Estava batendo na brace Do lado de lá, né? Essa brace aqui do lado A gente estava batendo Na brace esquerda dele, né? Opa Espera aí Vou renovar isso aqui Porque agora que eu vi Que ele soltando a pedra ali Eu fiquei com medo De ele soltar aquela Que bloqueia, né? Eu tenho que estar Com esse buff aqui Ativado, né? O ataque deflection Vamos lá Vamos partir para as balistas Como falei, vai demorar Para eu quebrar Tanto essa brace Quanto a outra, né? Opa Que nem ele fez no começo Ele vai me dar a chance De subir Em cima dele Vamos lá bater na espinha dele Ó, tem esses lugares aqui Para minerar Mas eu não trouxe nada Para minerar E também não peguei ali No baú, né? Que eles deixam Vamos normalmente mesmo Batendo nele Vou dar uma renovada No boot Eu não sei como é que ele está, né? Eu já usei já faz um tempo Já Se ele dar o primeiro Ali significa que ele já estava acabando Já tinha acabado na verdade, né? Aí renovou Agora a gente dá mais dano de thunder Vamos lá Vamos focar aqui na espinha dele Aí, livramos ele do sofrimento da espinha Aí Queria voltar para o barco Mas deixa eu aguardar mais um pouquinho aqui Porque logo mais ele vai me expulsar Na verdade, né? Me expulsou E está firmando um dano ali em mim, né? Deixar pronto aqui para afiar a arma Vamos voltar para o barco Ah, você vê o Delex pulando ali Delex é esses peixes que ele manda, né? Os peixes que invadem o barco aí Uma coisa interessante também Que provavelmente eu não vou estar fazendo, pessoal Mas quem quiser fazer É válido A subquest é você Acho que se mata cinco Delex, né? E se você mata os Delex Você consegue Alguns itens, né? Que eles dão a mais Eu não sei se eles dão bomba Se eles dão balista Eu não lembro quais os itens a mais Que eles dão, né? Para você completar a subquest Olha lá, como eu falei Já prendeu ali a balista Vou ter que liberar a balista, né? Ainda está ativo o meu buff, né? De não rebater Tá bom, tá bom Vamos gastar mega poachão aqui Pelo menos quebramos ali o... Vamos voltar a utilizar a nossa balista Atacar ali no braço O braço está vindo para cá Vamos ser um pouquinho mais ignorantes Com essa balista Vamos utilizar essas Barrel Bomb L Que ele deu para a gente Ai, caramba Eu já estava procurando Tá, eu vou ter que usar o touch Mas não, eu vou bater mesmo Vai, senão vai demorar muito Eu estava procurando O movimento de chutar, né? Vamos usar mais uma aqui Tá, dessa vez ele não vai tomar no braço Mas ele vai virar para dar uma cabeçada Provavelmente, né? Eu acho que é isso que ele está querendo fazer É isso mesmo Ah, espera, espera aí Muito certo Eu vou tomar o golpe Mas ele leva a explosão ali no chifre, né? Como vocês viram Se eu deixar a minha vida muito baixa Eu morro Então eu tenho que deixar a vida sempre alta Opa, 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 Delex Cuidado aí, meu amigo Tá, quando ele está longe Dá para ficar um pouco mais tranquilo A não ser que ele solte aqueles Aquelas pedras, né? Vamos lá Vida cheia Continuar na pressão A gente conseguiu explodir ali Bomba na cabeça dele Explodir bomba na Nas asas, né? Vou tentar utilizar aí Os recursos que me deram Da melhor forma possível, né? Beleza Vamos lá Vamos gastar todas essas balas de canhões aqui Vai descer E eu vou descer também Na verdade, deixa eu ir lá buscar uns Uns tiros, né? Porque a gente tinha uns tiros de graça aqui, né? De balista Deixar o balista binder Ah, ele saiu lá na frente Deixar o balista binder Pronto aqui já Beleza Melhor do que eu ficar pegando lá do lugar, né? A gente já pega aqui e já vai embora, já Tá Eu vou preparar aquele buff Para eu não rebater, né? Movement speed Ataque deflection prevention Vou sair um pouco de ir para longe Porque ele taca ali umas bolas E uma que ele taca, na verdade, né? E ela vai bloquear ali o Dragonator, né? A gente precisa muito do dano desse Dragonator, né? Nossa, espero que eu não erre esse Dragonator Aí, beleza Tiramos Vamos esperar Ele vai mergulhar Quando ele der o segundo mergulho Eu solto, né? Hum Acho que eu soltei antes Nossa, não pegou Não pegou Mano, eu errei A pior coisa que eu deveria ter errado Ai, caramba Por isso a gente vai ir para o Final Showdown Vai demorar um pouco mais para ir para o Final Showdown Mas eu não vou finalizar a quest, não Vamos tentar, né? Estou no meio da gravação aqui Já estou bem Ah, agora eu fiquei chateado, hein? Ah, lembrando Eu fiz um pouco antes, pessoal Então, se vocês forem fazer aí Vocês esperem um pouquinho mais É coisa de um segundo a mais ali E aí acertem ele em cheio, né? Eu fiquei até na dúvida se não confirmou o dano Mas se confirmasse o dano Ele faria animação, né? Porque o espeto Aqui, se você for ver o espeto Ele encosta no bicho, né? Mas a gente não sabe até onde que vai o Hitbox, né? Com certeza o Hitbox Acho que não encostou a tempo, né? Encostou no tempo certo Tá, acabou as bombas Pelo menos eu estou usando Os recursos das bombas Bastante, né? Estou usando bem Deixa eu ver aqui o que a gente tem Deixa eu comer um steak aqui Que dá tempo É rapidinho mesmo, né? Tem o Speed Itin mais dois Qualquer item consumível ali Eu consumo bem rapidamente Ó, isso daqui Eu ia tentar utilizar a bomba também, ó Dá para utilizar a bomba, mas As bombas no caso do Penhão Mas elas acabaram, né? Então vamos usar uma bomba normal aqui Eu trouxe todo quanto é tipo de bomba, né? Vai subir Desce, 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 desce Aí, pegou Pegou, pegou Foguinho ali Vou dar mais uns tiros aqui É meio complicado também Ver essas animações dele, né? Peraí Ele vai tentar bater no barco Não vou deixar Só o gongo ali Vamos atirar nele Eu ainda estou chateado Porque eu errei o Dragonator Agora vamos subir aqui em cima Primeiro de tudo A gente vai colocar Anti-Dragon Bomb aqui Aqui no chifre dele Beleza Vamos bater um pouco aqui Essa é uma área que a gente pode bater do outro lado também, né? Mas como eu não consegui subir do outro lado Porque tem que quebrar as Braces para subir Vamos bater desse lado aqui É uma área que dá para quebrar também, né? Capaz que eu não consegui quebrar Porque essa arma não dá um dano muito bruto, né? Aqui são armas bem melhores aí Que eu poderia ver O Padas no máximo Que daria bastante dano a mais aí, né? Facilitaria aí essa quest Mas como na minha série Eu costumo variar as armas e tudo mais Aí eu acabei escolhendo vir com essa Rushing Horn, né? Olha lá Está rebatendo Vamos renovar o buff aqui Olha que barato Ele está atacando o barco, né? A gente está aqui, ó Viajando no nariz dele Vamos bater aqui Beleza Vamos bater para esse lado aqui Que é melhor, né? Estou esperando ele fazer um movimento Para poder pular fora, né? Enquanto ele não faz esse movimento Eu vou continuar aqui Está dando para fazer um dano legal Opa Aí, vamos sair fora Ó, a gente cai na areia Já teleporta lá para trás, né? Vamos lá Tenho um barril bomb L Gastei Dois barril bomb extra large E ainda gastei os dois Que a quest me deu, né? A gente gastou bastante coisa aqui Vamos lá Opa, opa Nossa A gente cheguei no ataque dele Se segura Olha, já estou com 4 megapotions só Lá vem os Delex Vamos lá Vamos gastar nossas balistas Vai, meu filho Quebra aí Acho que sabe o que é que eu dei mais dano, né? Não, não tem mais nada aqui Espero ver o que ele vai fazer Não vai fazer nada Então toma mais um tiro Olha lá Se ele tivesse quebrado Eu ia poder subir de novo Para poder bater na parte da frente ali E dar um dano nele Opa, quebrou Vamos ver se eu consigo pegar pelo menos uma balista aqui Que ele já vai ajeitar o bracinho Para eu subir de novo Olha lá Dessa vez aparece a seta, né? Porque como o braço está quebrado É possível que eu consiga subir pelo braço, né? Vamos bater aqui na espinha dele Aí, estou fazendo errado Vou renovar o buff de dano elemental As armas que eu gosto mais de caçar o Darym Moran É Dual Tem umas Dual que tem uma afiação bem grande E dá para dar bastante dano nele, né? Beleza Dual eu acho uma arma muito boa Sweet Shacks eu acho uma arma bem bacana também Se ela está com o fio carregado dela, né? Você vai no modo de espada, você não rebate E ela dá um dano massivo, né? Também A Hunting Horn é bacana por causa de alguns buffs Que nem vocês estão vendo No caso do buff de não rebater Ajuda muito, muito mesmo Porque o Darym Moran é um bicho bem duro Né? E o buff de aumento de dano elemental, né? Que também ajuda bastante Acrescendo aí os espinhos dele Se eu conseguir quebrar esses espinhos Pelo menos eu impeço dele bloquear Né? Um dos lugares que eu tenho lá Opa, beleza Agora já vou só rebater Vamos tocar uma música aqui Convimento Speed Ela vai rebater mais E vai continuar batendo no Spin Se eu batesse naquela parte ali da frente Aqui, ó Nessa parte ali Eu consigo abrir ela Para eu poder ir até o Nariz dele, né? Conseguindo quebrar a pedra Ele vai me expulsar já, né? Aperta Vamos bater aqui o máximo possível Olha lá Toda vez que ele expulsa Ele dá um dano bem massivo mesmo, né? Como a gente vai entrar Sair na parte de dentro Nossa, ele vai dar uma chifrada também no barco Já pensou se pegue eu aqui? Pelo menos ele está de frente ali, né? Essa daí eu não vou poder impedir Eu vou encher minha vida aqui Tranquilamente Vamos se preparar Vamos afiar O Hunting Horn Ahn Tá Tá no normal ainda Ali ele mostra O quanto de dano que ele deu no barco, né? Ainda está normal Então não é muito que a gente precisa se preocupar Esperar ver o que ele vai fazer Para a gente impedir o ataque Do movimento dele, né? Não vou fazer nada demais Só está gritando É, eu acho que Se eu tivesse acertado o Dragonator nele A gente já estaria no Final Showdown, né? Porque no Final Showdown É a parte que a gente vai finalizar ele, né? Eu acho que ele deve estar indo agora, né? Porque ele fez uma movimentação estranha ali Vamos pegar uma balista aqui Porque no Final Showdown Ele reseta as balistas, né? Então vai vir outros tiros Ahn Não Ele resolveu passar para o outro lado É muito raro eu ver ele passando para o outro lado duas vezes Porque Geralmente eu não erro O Dragonator, né? Mas como eu errei O Dragonator é um dano Massivo mesmo Nossa, a quest Ela fica um pouco mais demorada, né? Vamos lá Nossa, deu uma Uma pequena travada aqui no emulador Mas Pelo menos não travou Completamente, né? Olha o que ele vai fazer Vai gritar só Deixa eu já preparar aqui o O elemento que está pronto, né? O elemental Beleza E vamos preparar o outro também, né? E se ele inventar Ele não está Se bem que ele não está com espeto Agora que eu vi que ele não está com espeto lá em cima, né? Foi aquele espeto que eu quebrei Então não tem como ele tacar o espeto agora Mas vamos renovar de qualquer forma o buff Vamos ver o que ele vai fazer Chance do Dragonator Ele não vai me dar outra, né? 8 balista Vamos pegar mais Vou deixar sempre em 10 aqui Ah, tá Então é isso que você quer fazer, né? Vai sonhando Não vai fazer nada Vamos soltar a nossa última bomba aqui nele Cadê minha bombinha? Eu gastei as duas? Eu acho que eu gastei as duas Então vamos bater mesmo Ah, não foi numa distância segura Mas tá bom Ele tomou muito dano aqui também Dentro da boca dele, né? No caso Beleza Vai embora Vai embora, filhão O Dragonator está pronto para usar Ó, deu tempo de resetar o Dragonator Opa, foi um confé no showdown Eu nem vi ali a notificação, né? Vou pegar aqui uma barista Se ele deixar, né? Esse é o final showdown O barco está parado O monstro, ele... A gente tem que impedir ele de se aproximar do barco, né? No caso Vou dar uns tiros aqui no chifre dele Opa, opa Você está bem perto, amigo Pera aí, vamos impedir esse ataque dele Atacar nada não Tentar segurar o máximo possível aqui, né? Vamos voltar a mudar para a mira Para vocês verem onde eu estou acertando Beleza Foi para longe E tome balista Ele está carregando ali um ataque bem forte Que ele dá Mas é um ataque bem demorado Ele só vai pegar em linha reta ali, né? Como ele não está alinhado comigo Esse ataque não vai pegar Mas ele... Ele danifica o barco, né? Vamos pegar a balista aqui Aproveitar esse tempo aí Como vocês podem ver Ele demora bastante, né? Nesse ataque Toma ali um tufão de vento, né? Muito parecido com o níveis nerf Se bem que eu estou lembrando... Ali está... Deu que damaged, né? Diz que o barco, ele está agora... Está danificado, né? Vou pegar só mais um Beleza Não, mas... Não, espera aí Na verdade Ele está bem próximo Vamos usar o Dragonator, vai Dessa vez vamos usar o Dragonator De uma maneira mais... Mais inteligente, né? Tá Ficou parado muito tempo Eu sei que vai pegar Aí já muda para a nossa maravilhosa música aí de... De Monster Hunter, né? A música sensacional Sempre quando está no... Nos finalmentes, né? Das lutas, assim E quando a gente usa o Dragonator Ele muda para essa música, né? Tá, ele vai... Ele vai soltar mais um daquele pop dele Mas dá tempo da gente... Formar um dano ali, né? Vamos sair da frente E vamos aqui pegar... Canhão? Sim, porque ele resetou, né? Então agora a gente tem tiro de canhão também Está acertando nele Maravilha Olha lá O barco está 30% só Será que eu vou conseguir? Bom, se o vídeo está no ar Vocês sabem que eu vou conseguir de qualquer forma, né? Mas... Vamos ver aqui Eu errei ali um canhão Errei de novo Mas ele está alinhado de um jeito bem errado mesmo, né? Não, espera aí Dá tempo de soltar mais canhão Vamos lá Agora ele veio mais para frente e vai pegar Beleza, pegou Sai daí Vamos parar ele Vamos voltar Vamos voltar Corre, 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 corre Pega isso aí logo Vamos lá Tira de canhão nele Toma, mano, a boca Vamos gastar o máximo possível Os recursos que a gente tem A ideia é impedir ele de dar dano Dá dano nele Impede ele de dar dano Dá dano nele E por aí vai Opa Nossa, levou na boca essa, hein? Vamos lá que tem mais canhão ainda Canhão dá bastante dano Balista também Né? Eu acho que dá mais dano que a minha arma, né? Em algumas partes aí Se minha arma tivesse mais evoluída Acho que tivesse no máximo Acho que ela teria a chance de dar mais dano Tá, me dei esse golpe Não tem problema Vamos acabar com os mega fortes aqui Pelo jeito, né? Aí Como a movimentação dele demora Ele deu um passo Ele vai esperar um pouco Pra poder dar um golpe, né? Então eu resolvi dar uma bala de canhão Pra poder impedir ele de atacar primeiro Opa Acabou a bala de canhão Temos dois tiros de balista Na verdade tem mais balista ali, né? Vou pegar Oh, quebramos Quebrou o bico dele Vou pegar mais balista aqui Vai, 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 vai Vamos Deixa ele se sacudir ali por enquanto, né? Opa Vai pegar em mim? Não pegou em mim? Bom Foi bom Foi bom ele ter atacado essa pedra Em vez de dar um passo pra frente, né? Ele tá Dando, dando Tacando pedra Não pegou em mim de novo Que maravilha Ele tá me ajudando Na verdade Ele falou Já que você errou um Dragonator Deixa eu te dar uma força aí Vai Nove Dez Beleza Vamos lá Vamos lá Dare Moran Deixa eu demorado, hein? Alguma coisa que eu podia estar fazendo aqui também É focando na Brace ali A Brace da direita Da esquerda dele, né? Tá quebrada Só uma que não tá quebrada Deixa eu bater nele Que eu preciso confirmar dano mesmo, né? Tá, eu vou levar esse dano Mas é um dano necessário, né? Última Mega Potion Vamos lá Gastando recurso no talo mesmo Vou sair fora agora Tá Acabou balista também As últimas três balistas Vamos lá Uma, duas Três Certo Deixa eu ver Nossa, eu esquivei Ou ele não mirou em mim Vamos fazer o seguinte Vamos parar ele A gente ganha mais um tempo Vamos lá pra Brace dele Vamos ver se a gente quebra essa Brace aqui Ela já tá bem danificada mesmo, né? Renovar aqueles buffs, né? Quebrou? Será que dá tempo? Pior que eu preciso fazer uns buffs pra dar dano Eu sei que ele fica bastante tempo caído Então eu acho que vai dar tempo sim Vamos lá Arrisquei aqui Mas eu queria subir já com o buff pronto, né? Beleza Vamos confirmar um dano aqui no espeto dele, né? Vamos lá Opa! Tá aí, finalizado É uma quest bem demorada, né? Tenho certeza absoluta Que se eu não te colocasse esse buff De ataque elemental aí Eu não ia ter a chance Nossa Olha onde eu tô Tô lá longe, ó Pequenininho Tá, tem um ponto aqui dele Que eu quase nunca acerto Que aqui próximo da garganta É que você pega Os dois lugares dos buffs, né? Eu não lembro se é aqui Eu sei que é próximo dessa parte aqui, né? Darimora Heav Scale Darimora Heav Scale Galera, fica a dica Pra quem for caçar o Darimoran, né? Nessa quest aqui De 10 estrelas Uma arma de thunder ou de dragon Boa Bastante ataque Ai, caramba Não foi pra lá, não Eu esqueci de ir pro lado de cá Então eu tava pro lado errado Olha, é aqui, ó É um pouquinho pra trás Esse ponto aqui você pega dos dois É só ficar parado Carvando, né? Eu vou acabar perdendo alguns carvores Por causa disso, né? Mas fica a dica aí Arma de thunder ou dragon, né? Eu resolvi vir aí Com a arma de thunder Dar um dano legal, né? Como vocês viram E é o suficiente, né? Infelizmente eu errei um dragonator Isso aí teria diminuído Eu acho que em um bom tempo Ali a minha quest, né? Eu acho que eu teria economizado aí Uns 4, 4, 5 minutos a menos, né? Do que Nós já estamos em 30 minutos De vídeo aqui, né? Bom, o Husted Sword Eu acho que eu já tenho vários Husted Sword Mas eu vou levar essa aí também Lembrando que As Husted Sword Elas têm um caminho diferente, né? Eu fiz até uma Espada Escudo De uma Husted Sword Que foi a do Kushala da Ora, né? Eu fui melhorando ela ali Fui pegando Earth Free Crystal Porque você tem que pegar Muito Earth Free Crystal E aí eu fiz a do Kushala da Ora Então é isso, pessoal Essa foi a caçada ao Dare Moran Como o vídeo já está bem demorado Eu vou finalizar aqui Um pouco mais rápido, né? Vou dar aquele tchauzinho Espero que tenham gostado Da caçada do Dare Moran Se gostaram, deixa aquele like, galera Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E é isso Eu vou ficando por aqui Estamos quase finalizando os vídeos Da série do Monster Hunter 4 Ultimate Mas ainda temos umas urgentes aí, né? Então nos vemos no próximo episódio Falou! Fui!